Correr se tornou um hábito para vários arapiraquenses. O esporte ganha adeptos e surge em grupos de corrida como o Carcará. Todos os meses o grupo realiza o chamado Longão, que esse mês será especial em homenagem às mulheres, como explica Lucélia Bezerra. O Longão é um treino que o grupo Carcará-Arapiracarrani organiza todo mês. Todo mês a gente escolhe uma data, normalmente no início do mês, só que esse, por conta de outras corridas, acabou sendo no final do mês. É um treino que o grupo organiza que vai de 2 a 21 quilômetros, que a gente faz e esse mês vai ser aqui no bosque. Nosso percurso é justamente isso, a gente já pensa nas pessoas que estão iniciando e nas pessoas do grupo que já fazem os 21 quilômetros. Por isso que a gente coloca o percurso que vai desde 2 quilômetros até os 21. Então você pode correr 2, 5, 7 quilômetros, os 10, os 15 ou 21 quilômetros. Durante o percurso que a gente traçou, a gente tem pontos de apoio e delimitando os espaços de tempo e de percurso justamente para que a pessoa escolha qual a distância ela quer correr. Como a gente está comemorando no mês de março o Dia Internacional da Mulher, a gente fez esse Longão das Divas. Só que não é só para as mulheres, o Longão é para homens e mulheres. A gente até colocou que você convide a sua diva, ou seja, traga a sua diva para correr junto com você. E assim, nós vamos ter vários eventos junto no Longão. Vamos ter sorteios, a gente tem diversos parceiros, mais de 70 empresas vão doar brindes para a gente sortear no Longão. A gente vai ter uma ação da prefeitura falando sobre a saúde da mulher, a gente vai sortear mamografias, a gente vai ter aula de dança, fitness. Então, vamos distribuir rosas para as mulheres. Então, assim, é um evento todo voltado para as mulheres, mas com a participação de homens e mulheres. Além de cuidar da saúde, o Longão faz o seu papel social, como explica Samara Mirtes. A gente reverte as inscrições após tirar os custeios que a gente tem ao final da corrida e a gente ajuda alguma instituição ou alguma pessoa que esteja precisando. Nesse, a gente vai ajudar o homem Joaquim, que ele estava precisando de alguns medicamentos para essa doença que ele tem degenerativa e ele já conseguiu atingir, mas a gente vai ainda doar porque ele ainda tem a segunda dose. A gente sempre, esse é o quinto Longão que a gente reverte o dinheiro das inscrições para a ação social. As inscrições já encerraram, a gente, o prazo, a gente pensou que ia durar até amanhã, só que não vai mais porque já atingiram as metas. A gente convida a todos que venham participar da nossa ação social para as mulheres e também para o aulão de dança que a gente vai estar fornecendo no dia do Longão. No Bosque das Arapiracas, a gente começa às 5h30 a correr, mas a aula de dança é às 7h30. Música Música Música